Eu nasci e fui criado, na fazenda dos coqueiros, Onde o meu pai trabalhava na profissão de carreiro, Eu ainda era menino, acompanhava o tempo inteiro, Na frente ao lado direito, pois eu era o candinheiro, Por aqueles carreadores, conduzia os boicarreiros. No trabalho da fazenda, aprendi a ser carreiro, Papai se aposentou, garantiu o fazendeiro, Era firme no trabalho, acabou com o madrugadeiro, No cantar do galo índio, desperta e sai pro terreiro, Corta o fumo e já prepara, pra fumar um bom paieiro. No correr do dia a dia, conheci o amor primeiro, Luciana mais bonita, filha do dito pedreiro, O meu pai ficou contente, no pensamento certeiro, Viver nosso casamento na igreja dos pinheiros, Lá do nosso povoado, marquei pro mês de janeiro. Presente de casamento, do meu pai foi o primeiro, Ganhei um lindo guiseiro, e o potranco bem lixeiro, O bezerro tem a fibra do velho boicinueiro, Foi tratado com carinho, me falou Chico Carreiro, Era o meu querido pai, Caboclo Madrugadeiro. O patrão enriqueceu, e guardou muito dinheiro, O patrão enriqueceu, e guardou muito dinheiro, Para virar a terra bruta, foi de raça pioneiro, Criado desde pequeno, na vazenda dos coqueiros, Fazendeiro aposentou, o velho boicinueiro, Boi de raça trabalhou, Boi de raça pioneiro, Fazendeiro aposentou, O velho boicinueiro, É para virar a terra bruta e trilha, Obrigado.